Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E pelos poderes de Hakuna Matata, cá estamos nós! Estamos todos congregados aqui... Quem conhece? Levanta a mão! Certamente abençoados também... Meu Deus! Bom, quem assistiu o vídeo hoje pela manhã sabe o motivo de nós estarmos aqui hoje, às 20 horas da noite, excepcionalmente num lugar diferente, né? Mas enfim, bora continuar a saga da... Tempestade, o retorno? Meu Deus! Gente, a queridona descoloriu o cabelo de novo. E é isso que nós vamos ver. Olha, gente, eu peço uma coisa pra vocês. Não se baseiem nela pra descolorir o seu cabelo, tá? Porque o cabelo dela, gente, é uma coisa à parte. Sério, o cabelo dela é feio de titânio. Sério, gente, o cabelo dela só pode ter sido fundido no mesmo lugar que fez a chave das portas de ouro da Terra Celestial. Sério, porque não tem como, não tem como um cabelo aguentar tanta coisa como o cabelo dessa queridona aguenta. Essa queridona é guerreira. Mas enfim, bora pro vídeo. Mas antes, eu quero falar com você aí que é novo no canal. Já deixou o seu like? Se não deixou, deixa o seu like. Poxa, é a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartolski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa o seu like, porque eu sei que é uma queridona. Já deixou o like bem no início. Não é resultado, ainda não. Não? Como vocês podem ver, eu tô com o cabelo repartido aqui. Por quê? Por quê? Porque ele não chegou na cor que eu queria mesmo, tonalizando. Então, vamos à terceira descoloração. Você vai ficar careca? Não sei. Mas se eu ficar, vem comigo. Queridona, eu vou, né? Comer, mas eu vou. Vamos lá, gente. É isso. Tô aqui, já, com o cabelo repartido. Ainda bem que é repartido e não partido, né? Costura feita. A mole é essa, hein? Eu vou começar. A mole não funciona. Vocês sabem, né? Aqui, né, por trás, vocês estão conseguindo ver que ficou amarelo mesmo, tonalizando? Não ficou a cor que eu queria, então eu vou fazer. Mas não tá feio, queridona. Sério. Você fica careca. Te raspa a cabeça. Queridona. Tá aqui, ó. Doutor Hans Cruz. E é isso. Bora lá começar agora aqui. Pra vocês ficarem aceleradinhos. Tá dando pra ver bem, né? Que não chegou na cor que eu queria. Sim. Queridona, eu no seu lugar, eu não descoloriria de novo. Eu tonalizaria esse brancão do tom que tá raiz. Que combina mesmo. Eu acho que esse branco combina com o tom de pele dela. Ela fica linda. Mas esse também, que tá meio perolado, combina com ela também. Não combina, gente? Mas ela gosta. Eu acho que ela gosta de sentir a pressão do descolorante. Tá dando. Tá dando. Tá dando. Você vai chegar no tom. Mas você não vai achar que chegou. Porque você é destemida. Você nunca fica satisfeita. Esse é o problema. Você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Esse é o problema, queridona. E um cabelo às vezes não aguenta mais. Esperar. Vamos esperar. Dá o tempo. Gente. Se fosse qualquer outro cabelo. Já tinha caído, não é? Quarenta minutos. Tá. Será que você vai aguentar quarenta minutos? Você reconstrutou antes, tá? E vou fazer uma bombinha também de reconstrução. Pra depois do... Da descoloração. Já aguai. Já passou o tempo. Já passou? Eu acho que consegui clarear o tanto que eu queria, hein? Vamos ver quando molhar. Que vai mostrar mesmo o coquetá. Mas eu acredito que agora vai. Ai, meu Deus. Torcendo, queridona. Pra você ficar satisfeita. Mesmo que não fique bom, eu espero que você fique satisfeita pra você não fazer mais. Enxaguei. Essa é a cor que ficou. Eu não vou descolore mais, tá? Tá. Não vou descolore mais. Graças a Deus. Não vou descolore mais. Não vou descolore mais. Roxo aqui. Mas não usa nas pontas. Anarelada deste cabelo. Não usa nas pontas, queridona. O shampoo, pelo amor de Deus. E fazer uma reconstrução. Tá. Vocês viram, gente, que a geléia te levantava ali? Não, ela depilou. Queridona. Ah lá, tá passando nas pontas o shampoo. É isso. Essa foi a cor que ficou. O cabelo não vou mais descolorir, tá? Que bom. Se com a tonalização não chegar na cor que eu quero, eu vejo o que eu faço. Se eu tonalizo de outra cor, não sei. Mas, porém, entretanto, todavia... Todavia eu me alegrarei. É o quê? Ah, essa vai ser a última descoloração, tá? A última? Não vou descolore mais que isso, não. Glória a Deus. Vou agora fazer uma reconstrução nesse cabelo que tá precisando. Reconstrói comigo. É... Vou gravar pra vocês, tá? Vai sair no meu outro vídeo. Tonalizar. E finalizar pra mostrar pra vocês. É o quê? Tá bom. Gente. Gente, é isso. Não tenho culpa que ela fez por partes. Não tenho culpa. Agora, fica a critério de vocês. Vocês querem ver o resultado? Se vocês quiserem, eu trago. Então, pra isso, você vai ter que comentar aqui... Fogo Santo de Sião. Comenta aqui. Fogo Santo de Sião. Se você quer que eu traga o resultado final da tonalização dela amanhã. Lembrando que... Gente, se você tiver com um cabelo assim, na situação do dela, que tá amarelo nas pontas e branco no... Não vou falar gema, tá? E branco no... Nas pontas. Não. Amarelo na raiz e branco nas pontas, você só deve aplicar qualquer coisa pra matizar, tonalizar, atingir, onde necessita. Porque senão, embaixo vai dar mais diferença ainda. Não é óbvio isso, gente? Escreve aí se você acha que é óbvio. Porque pra mim é tão óbvio isso. Mas enfim. Bora ver como é que está o cabelo dela? Então, é isso. Se vocês quiserem, comenta e eu volto. Tá bom? É isso então. Eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho